Por você que eu lutei, por você me apaixonei Desde criança foi você que eu observei Do clã Ryuga destinado sempre a lutar Meu pai me colocava sempre para treinar Destinada a ser a princesa do meu clã Mas viram que eu tinha de tudo para fracassar Verde sendo uma criança sem desistir Até no momento que eu te conheci E o caminho errado que eu queria seguir Você me mostrou o caminho certo que tem que prosseguir Seu esforço me fez seguir em frente Sua determinação foi motivando de repente Até quando um dia frio levando Você me derrubou esse cachorro Qual o melhor você me ofereceu Por você que eu lutei, por você me apaixonei Desde criança foi você que eu observei Mesmo na sua ousa e você continua treinar Buscando a maneira de te alcançar Até quando a vila foi atacada e destruída E você apareceu pra salvar nossas vidas Mesmo sabendo que sou fraca fui até você Naruto dessa vez me deixe te protegei Obrigado por mostrar o caminho para seguir Seu sorriso foi a fonte de eu Não desistei em uma noite lua cheia Segura sua mão O cachecol vermelho foi nossa união Meu sonho sendo realizado quando segura suas mãos O seu beijo para mim foi como uma só ação Por você que eu lutei Por você me apaixonei Desde criança foi você que eu observei Isso se vê Isso se vê